Promoção incrível no mês de julho aqui na Mega Prime Colchões. Tem colchão casal molas ensacadas, 10 de R$ 89,90 ou R$ 799 à vista. Colchão casal espuma, 10 de R$ 69,90 ou R$ 599 à vista. Venho na loja, falou que viu na TV Gazeta, vai ganhar travesseiros de presente. Tudo isso na Avenida Bosque da Saúde, 184, fica a 50 metros da Praça da Ávore. O telefone é o 55838377, aberto de domingo a domingo. Corre pra cá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho